Salve pessoal, tudo bem? Eu vim de Belo Horizonte muito feliz e eu queria dar um recado pra vocês. Desencanto, desencanto, leio o livro Universo em desencanto, desencanto, afinal, para volta ao nosso mundo racional. Uma luz estabilhando o universo, uma luz tão livre e desigual, é a luz da salvação da humanidade, é a luz racional, é a luz racional.